Música Presidente da República, acolhe o comentário com a decisão do Tribunal Distrital de Línea para que o droga não seja. Já foi visita ao Parlamento Nacional e a quarta semana, o Presidente da República, José Ramuzhorta, acolhe o comentário com a decisão do Tribunal Distrital de Línea para que a medida de equação termo de identidade e residencia catir, para que não seja, não se comete crime ilícito ou droga. Mas que não, José Ramuzhorta continuou com a decisão do Tribunal Distrital de Línea e a atividade ilícita, também a atividade de gira que não se for risco de morrer. O chefe de Estado, o Raul Lavelle, comenta, diz que dá um mal processo que nem sequer conclui e o Raul será o catene, a loja, a informação completa, quando vai ir a mim. Portanto, o Raul Lavelle comenta, a comenta dele, mas não sei se, que eu quero colher de honra. A pelo vai, tem a jovem cira, evita droga, evita droga, evita droga. E também, até temor, evita tua, evita álcool, evita tabaco. E evita álcool, evita demais, evita droga, mas há ato, não é a saúde. E a Lorenz Sandro Ressim Lima, Fulano Agosto, Tribunal Distrital de Línea e o juiz singular, José Gonçalves, decidiu de aplicar medida com ação termo identidade e residência, para que não se, não se comete crime ilícito ou droga. Mas a decisão provoca a opinião variedade dos entidades rotos e arrailaram, também considera a decisão Tribunal Distrital de Línea que não se motiva a reducir a ato continuar até a droga e arrailaram. Enquanto lei número 2, Bararim Rua San Lúcio Inhito, Loro Núcio Lima, aprova lei quando vai combater tráfico no consumo ilícito da droga, artigo rito, tráfico na atividade ilícita, em arruma a autorização, que produz, fábrica, raçaí, prepara, oferece, ou folha, distribui, sóça, fogo, que a títula ruma, se museu em acelo, a belar, que a tahan ilícito, e a horis, substância, que a preparação, que a preparação, que a tabela, e da tolo, lá o caso, que a ira, que a turma, e a artigo, rua nulresin hitum, se castigo, hopena, dadur, tina lima, totina, sanulresin limang, adere, tisimenis, zem dosantus, jemen.